Tem criança aqui? Sim! Deixa eu ver, eu vou falar com os meninos, tá bom? Onde estão os meninos? Aqui! Vamos lá! A paz do Senhor, meninos! A paz do Senhor! Vou perguntar de novo, eu acho que os meninos ainda não merendaram, tá? Meninos, a paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor! Ei, vou perguntar para as meninas, vai ver se os meninos ainda não merendaram, né, gente? Vamos lá! Meninos, a paz do Senhor! A paz do Senhor! Ei! E agora eu vou perguntar para todo mundo, porque só tem criança bonita, né, igreja? A paz do Senhor! A paz do Senhor! Olha que legal! Que legal! Vamos começar? Sim! Olha, deixa a Mishia falar uma coisa, não pode ficar andando aqui, tem que estar sentadinho até o final, porque a gente vai usar todo esse espaço da casa do Senhor, tá bom? Podemos começar? Sim! Não? Não podemos começar, não? Sim! Podemos? Vou perguntar de novo. Podemos começar? Sim! Então, vocês que mandam, a gente obedece. Atenção, batalhão! Sim, Senhor! Atenção, batalhão! Avante! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DO PARA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL olá crianças oláááááááá Eu sou um soldado velho Claro que é velho tudo branco, cabeiro, acaba branca Não te mete na minha Atrex situação por favor. E como eu estava falando, eu sou um soldado velho. Bem velho. Eu venho 215 anos. Para de ficar mentindo com as crianças que me tinham pegado. Se tu tivesse 200 anos, já estava de baixo da terra. Eu estou pegando corda com soldados e comandais. Ele fica pegando aqui na minha apresentação. Como eu estava falando, eu sou um soldado velho, eu tenho 300 e 40. Está coitando? Eu esqueci. Mas enfim, eu gosto de comer chocolate, eu gosto de ficar sentado na frente da casa, olhando as pessoas passando. Mentira por ficar vovô andando na frente da casa. Eu já vou. Já chega, já chega. Sua vez, sua vez. Crianças, eu sou um soldado sem, um soldado sem merenda. É só isso? Só isso. Tudo bem, eu quero vocês correndo. Correndo, vamos. Senhor, estou correndo. Amado, mal rápido. Amado. Amado, rápido. Amado, rápido. O senhor, o senhor não está fazendo por quê? Porque eu não fiz isso mesmo, eu vou deixar partindo, então eu não vou fazer Vai, está fazendo? Se pensar, a verdade, o senhor, o senhor também O senhor, o senhor também, o senhor também Olha, olha, olha É para você, o senhor não Apoio, apoio Isso aqui não é apoio Isso aqui não é apoio Isso aqui não é apoio, pai, filete Criança, a palavra de Deus, que é para ajudar o nosso próximo Quem é que ajuda o próximo aí? Eu também Eu posso ajudar meu colega? Sim É porque jogado velho, então eu vou te ajudar a chegar mais rápido no chão Calma Meu Deus, mas ele pode Tudo bem, tudo bem Passa o pano e pescatinha de robal e a sua missão, vai? Me derrota, comandante Só que o senhor não manda o soldado Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Tão feliz Vai logo Muito bem Criança Vocês não tinham mais um soldado aqui? Tinha Não tinha mais um soldado aqui? Não Não É assim Eu vou chamar Cadê o soldado sem? Cadê o soldado sem? Sem visão Soldado sem? Cadê o soldado sem? Aqui Vem! 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 Soldado sem? Vem! Vem! Cadê o soldado sem? Vem! Vem! Crianças, o que foi que ela disse? Vem! Eu não ouvi! Vem! Isto está certo? Vem! Então comigo! Que feio! 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 Soldado de Deus é o único sentido da nossa existência. Sem Deus O Senhor não estaria vivo! Não estaria fôlego de vida! O Senhor entendeu? Eu entendi agora! Deus, Ele tem que ser o Senhor na nossa vida! Que sem Deus nós não somos nada! E nada nós podemos fazer! Porque Deus é cura, né Senhor? Muito bem! Agora fala atrás do Soldado Velho, por favor! Vou lá! Acho que ele já acabou ficando no centro de saúde aqui! Soldado Velho! O Comandante está te chamando! Ei, Soldado Velho! Socorro! Eu acho que eu quebrei meu dedinho! Eu escureguei ali na frente! Poxa risa! Já quer dizer? Eu olho pra dar uma história! Onde? Quando a gente começa a ficar velho! A gente... Seu único velho tem que é do mundo! Quando a gente começa a ficar velho! É? Tu vai desaparecer um monte de dor! É dor na coluna! É dor de cabeça! É dor de mentira! Eu vou fazer uma caridade! Vou te levar pro hospital! É dor de cabeça! Fala pro hospital! É dor nas artérias! Pera aqui! É pra cá! Que coisa! Oi! Eu estou todo comandante! Tu tá jogando essas coisas? Fala! Vou te levar pro seu dedo! Tá mais bom! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Comandante! Daquele comenda! Acabei de pegar! Crianças, é assim que nós devemos tratar os mais velhos? É assim que nós devemos tratar a vovó e o vovô? Então comigo, ah! Que feio! Que feio! Muito bem, muito bem. Não, 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 não. Desculpa, tá, perdão, tá, saudade? Tá chegando um lindinho, um lindinho, lindo, lindo, lindo. Só voltei ali na barbearia, cortar o cabelo, tirar essa barba, tirar a cara de um homem que tinha dois anos. Crianças, Deus te agrada quando nós pedimos desculpas? Deus te agrada quando nós pedimos perdão? Vida comigo! Ah! Que bonitinho! Que bonitinho! Ah! Ah! Que bonitinho! Que bonitinho! A gente tem que aprender, ter coragem, pedir perdão, quando a gente erra, né, Senhor? Porque tem pessoas que não sabem pedir perdão, fica com água no coração durante anos, anos, e pensa que vai para o céu. Só vai que quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos uma palavra muito importante, que tem apenas duas letrinhas com essa palavra. confiando no Senhor. Quem confia, confia, não duvida. Morri! Tá vendo só? Caiu no chão? Não, não caiu porque alguém te segurou. Assim é Deus na nossa vida. Você pode confiar, mergulha, vai em frente, que Deus não é capaz de solucionar. Saudade, quando nós temos fé, existe um tio mau que quer roubar essa fé na gente, não é verdade? É verdade, Senhor! Quando nós temos Jesus no nosso coração, existe um tio mau que quer tirar Jesus do nosso coração. É verdade, Senhor! Nós temos que estar preparados, nós temos que estar vigilantes, não é verdade? Sim, Senhor! Por isso, eu quero que você fique dividir aqui. Sim, Senhor! Mas e se o tio mau apareça, o que é que eu vou fazer daqui? O Senhor peça reforços. Eu sou em frente ao tio mau. Tudo bem? Ai, eu gostei de ser fronso. Tá ok, eu gostei. O Senhor fique aqui de prontidão, hein? Ok? Sim, Senhor! Muito bem. Isso, eu quero ir de prontidão. Muito bem. E eu vou ficar vestindo lá fora. Tá ok. Só que eu não sei. É pra gente não ficar reparando porque se aparecer um tio mau é pra gente pegar ele e sair por mim. Crianças, deixa eu falar uma coisa muito importante. Na casa do Senhor, a gente aprende coisas boas. Na casa do Senhor, na igreja, a gente aprende a obedecer. É verdade ou não é? 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 Mas existem pessoas que não entendem isso. Existem pessoas que são capazes de ensinar a gente coisas errada. E o que eu quero dizer pra vocês é que vocês precisam estar ligados nessas coisas. Vocês estão entendendo? Quando o mal, quando o ensinamento errado vier, vocês têm que ser crianças espertas, crianças inteligentes. Sabe como é que é? Não dá ouvido a desobediência. Não compartilhar com o pecado. Vocês estão entendendo? Porque quem é galerinha de Jesus não vive uma vida de pecado, viu, crianças? Então, quando aparecer por aqui algum tio estranho, com mensagem estranha, ou na casa de vocês, ou na escola, vocês já sabem que vocês têm que obedecer a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos ensina a gente obedecer a Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que em determinado momento, nós vamos agir junto. Nós vamos dizer, e, ora, todo mundo fala comigo. E, ora, tá? Não agora, é em determinado momento, daqui a pouco, tá bom? Nós vamos colocar pra fora todo o ensinamento errado. Só tá certo, só tá certo. O comandante, antes de sair, ele pediu pra mim ficar reparando. Só que eu só apertar pra fazer isso. Eu vou ter que ir. Tá bom, vai, não demora. Fica aí reparando, não, cara, boa. Pode deixar, pode deixar. Eu vou ficar com as crianças, não é, crianças? A gente vai ficar fechando o quartel. Bora, crianças, todo mundo comigo em silêncio. Shhh. Pode aparecer algum indústria a qualquer momento, tá bom? Eu não vou correr porque eu não tenho medo de nada. Que foi, Jair? Porque sem medo. Quem serve Jesus não tem medo. Tem algum medroso aqui? Não. Não, 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 não. Aqui eu não tenho medo de droga. Eu não sou apavorada. Eu não sou apavorada. Eu tava aí lá no banheiro, aí apareceu uma coisa horrorosa lá. Eu acho que era o tio Mauro que o comandante falou. Foi mal. Ele era muito velho. Ele vinha atrás de mim. Aí eu saí com a régua. Quando eu vi, ele vem de novo atrás de mim. Eu não apavorada. E qual que é que tu não repreendeu? Eu não. Porque tu não usou a corvera. Não pode ser frouxo, rapaz. Você já saiu um sonhado frouxo. Aqui não tem sonhado frouxo, né, gente? Todo mundo é corajoso aqui. Eu acho que é ele. Ele fez esse barco. Eita. Eita, ele corte. Acabei de ver o elemento. Eu não sei, é isso aí. Eita. Por que que tu tá passando aqui que tem uma criança chorando aqui? Se apresenta logo. Olá, crianças. Olá, crianças. Crianças, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou, crianças? Eu vou dizer quem eu sou. Não, eu sou um tio mau, 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 mau. Quem foi que te convidou pra te vir pra casa do Senhor? Ninguém te convidou. Na verdade, eu não fui convidado. Eu mesmo esprendei essa multidão de crianças num sábado de julho aqui na igreja. Claro, essas crianças que eram para a EPF. Aplandece sobre Jesus. Crianças, o que que vocês estão fazendo aqui na igreja? Adorando o Senhor. Isso, muito bem. Louvando o Senhor. Adorando a Deus. Adorando a Deus. Muito bem. Eu vou fazer um desafio pra você. Tá, vamos lá. Eu vou pedir ajuda das crianças pra esse desafio. Eu pergunto uma coisa e depois eu pergunto outra. Tá, vamos lá. Pode perguntar. Mãe, crianças, cadê a galerinha de Jesus? Olha aí, olha aí. Só gente dormida de Jesus. Pergunta outra coisa, outra coisa. Quem gosta de vir pra casa do Senhor? Quem prefere ficar em casa dormindo? Não, não. Não, não. Menor ainda que tenha casa do Senhor. Pergunta outra coisa. Pergunta outra coisa. Criança, quem ama o próximo? Quem gosta de vir pra casa? Querida? Vamos falhar. Pergunta outra coisa. Pergunta outra coisa. Quem gosta de orar? Olha, tá vendo? Quem prefere ficar bem do desenho? Quem prefere ficar bem do desenho? Quem gosta de chorar? Tem que orar. Pergunta outra coisa. Não pergunta. Quem obedece papai e mamãe? Quem prefere desobedecer? Olha aí, vai, vai, vai. Domingo e fora. E fora. E fora. E fora. Como é, amigo? Como é, amigo? Peraí, meu. Tu falou sobre obedecer, não foi? Obedecer. Então vamos fazer o seguinte. Tu ficha aqui que tu é o pai dela e depois tu vai fingir que tu é o meu pai, tá? Mas quando ela vai fazer alguma coisa? Pode mostrar. Minha filha querida do meu pai. Diga, meu pai. Você poderia me fazer um pedaço de copo de água falando bem mais? Já está, pai. Obrigado. Isso está certo, crianças? Sim. Obedecer o pai e a mãe? Sim. Agora pergunta para mim, pergunta para mim. Pergunta para ele. Meu filho querido. De olho, de olho. Por favor, você pegaria um copo de água para o seu papai? Eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Como é melhor assim, crianças? Não. Contra coisa, conta coisa. Olha aí, crianças. Sabendo só, obedecer é punido, desobedecer é feio. Tem muita criança que é desobediente. Eu vou perguntar de novo, a última vez. E tu pergunta a última vez. Tá, a última vez, para a gente encerrar. Aí eu tenho o seu futebol e bora. Faz aqui, pai. Vai. Mata ele, para lá. Eu mantei. Crianças, para aí encerrar, vamos lá. É melhor obedecer. Não, conta aí. Não, conta aí. Não, conta aí. Não, conta aí. Tá bom. Tá, cada vez que você gosta. Cadê? 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 Cadê a cadela do mundo? Cadê? Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL